Aê, João Kleber, seu delício! Vai fazer loucura, já sei! A mulher que doido! Aê, vamos fazer seus sapatos brilharem no palco também? Traz aqui na praia! Olha aí que você vai ver o B.O. A mulher que doido! Vai aprontar nesse domingo o dia das mães! Taca aí, vamo rir! Vamo dar o talento não, mano? Tô na correria aí desde de manhã aí. Faço um pacotão show de bola pra você! Quanto que é? Cincaão! É só isso mesmo? É só isso mesmo? É só isso mesmo! Aí, a tapioquinha é da hora, hein? É cheirosa, hein? Cinco reais eu vou... Tira aí o sapato aí, mano! Tira os dois aí, sistema novo, mano! Da hora! Ouro de... Vou deixar aqui só pra tirar o pó já, tá? Você que tá engraxando? E aí, patrão, beleza? Você tá... Tá um talento? Tem como? Tupe aí, patrão! Tupe aí, patrão! Você nunca engraxou não, mano? Não! Porra, primo! Tira o bagulho aí, mano! Posso tirar? Pode! Tira os dois aí! Olha o que vai acontecer! Tá sensacional! Nossa senhora, velho! Mais tempo, hein? É! Zoadinho! Chupa! Vai morrer! Vai morrer! Viu a notícia aí, mano? Só coisa ruim, hein? Passa, mano! Isso aqui é bom, hein? Sapatinho aqui tá caro, hein? Legal! Olha aí, ó! O cara que tomou um bonde no centro aí! Não! Panguão! Dá uma lida aí pra você ver! Vem aí, seu trouxa! Chega aí! Vamos dar um talento aí! Olha agora, olha agora! Tá uma correria! Rapidão, mano! Tira o bagulho aí, patrão! Lê aí! Tira o bagulho aí! Só notícia boa! Tira o boot aí! Mas não dá pra engraxar no pé, não? É! Sistema novo! Tira o outro! Só a carniça, hein? Lê o jornal aí! Que meia? Esse bagulho aqui é meia, mano? Isso é meia, c****! Você é louco? Isso é coisa de... Ah, você não magia de estilo, mano? Não magia de estilo! Aqui eu domino o bagulho! Bem bolado! Lê o jornal aí! Fica à vontade aí, mano! Vai ficar de boa aí, mano! Pode ler a bota! Tem esporte! Sou mãe, estou rindo! Oi, gente!